Hoje é segunda-feira, gente. Hoje é dia de eu não fazer nada de novo, gente. Eu disse que eu amava não fazer nada, mas também é um desespero, gente, de não fazer nada todos os dias. Olha, quem já tá acordado também, gente. Olha, já tá acordado. Botei a liguinha assim no cabelo dele, todo troncho, mas coloquei. Mas ele já tá acordado, gente. Já tá acordado, né, menino? Olha, gente, encontrei essas fotos aqui, gente. Olha, gente, sabe que era quando eu era criança ainda? Aí o meu sonho, gente, era ter o olho azul. Aí eu pintava os olhos de hidrocor, de todo mundo. Era eu ver um olho preto nas fotos, eu pintava de azul. Com hidrocor, repara. Aqui sou eu com o meu pai. Aqui também sou eu com o meu pai. O meu pai, gente, como ele... O meu pai era o cola, aqui já era um copo de cerveja na minha mão que ele me deu, repara. Isso aqui é um cachorro pudo. Olha, isso aqui é um cachorro pudo. Vê. Rapaz, essa é a mãe. É, tá todinho um cachorro pudo, gente. Mas não tem nem o que tirar, nem o que pôr. Todinha uma cachorro pudo mesmo. Todinha, todinha, todinha. Nem quem falou ela não foi nesse tempo. Aqui, gente, é a minha irmã venta com o cachorro pudo. A fala de uma coisa dessa, não. Aqui, gente, sou eu na minha primeira processão VIP de carnaval. Ganhei 250 reais aqui. Tava a minha chamba famosa. Aqui sou eu e a filha da cachorro pudo. Ricardo. Aqui é eu, a minha irmã mais nova, gente. A Gabi, a mãe do meu sobrinho. Aqueles que estavam aqui, que eu gravo sempre. E essa é a poder, a filha da cachorro pudo. Aqui sou eu e a neta da cachorro pudo. Minha prima. E cada mãe vai ficar... A mãe vai ficar logo com você, viu? Logo minha vida. Vocês estão me perguntando muito aonde eu comprei esse videogame, gente. É tipo um HD. E aqui dentro tem, tipo, todos os jogos do Nintendo, Super Nintendo, Fliperama, Playstation. Eu comprei esse joguinho, gente, em São Paulo. Eu não tenho o Instagram do cara, porque eu fui comprar lá no Museu dos Videogames. Eu estava atrás do Nintendo. Sendo que não tinha o Nintendo, ele me apresentou esse. Eu gostei quando ele me mostrou lá. Quando... Essa poderia acabar, infelizmente. Eu vou ver se eu encontro o cartão. Se eu encontrar o cartão, eu tiro foto do cartão aqui e posto para vocês pegarem o número e entrarem em contato. Mas se eu não conseguir encontrar o cartão, só quando for para São Paulo mesmo. Aí eu vou lá na loja, mostro para vocês. Se vocês quiserem, eu compro. Vocês repositam o dinheiro da minha conta. Eu compro e envio para o seu endereço. Caso vocês queiram. Só pensa na folia. Na folia, na lenha gelada e nos bois. Eu estou curto, cara. Eu estou no telefone. Não quero saber, tá? Como eu me faço a você, cara? Eu tenho tanto não, eu não vou, né? Vai sair agora, tá? Gente... Fique parado. Você vê de quê? Fique parado. Seu malgito Vai me agaratar Tacalhava no seu pé do seu ouvido Ô menino Ricardo, de novo, tá no meu lugar É, Poder, vá atrás, Poder Não, Poder, ele não gosta não de ir atrás Vai, tome, cinquenta reais Ricardo, eu não quero cinquenta reais não, tira o tal do meu lugar Tome, pode, cinquenta reais Tome cinquenta reais Tira o tal do meu lugar Eu não vou não, Ricardo, eu não vou não Não quero não, pode tirar o tal do meu lugar Eu não vou não Gente, eu acabei Acabei esquecendo não, eu deixei pra contar hoje mesmo Porém ia contar mais cedo Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês Tudo eu conto pra vocês, tudo, tudo Tudo que acontece na minha vida eu conto Eu acabei Oi, nego, liga o meu namorado pra ele Pro teu amigo Ricardo, tô no telefone, deixa a minha privacidade Por favor Sim, nego, tô indo a casa da mãe, viu Meu amor, na volta eu tô ligando Mas tá precisando chamar de meu amor, os amor dos outros Tá bom, amor Só vai chegar a ser amor, já tenho dentista Posso tomar foto com ele, que te ajude o namorado? É, de cinco horas Posso tomar foto com ele, que te ajude o namorado? Eu? Olha Tem dentista, ela é todo canal, meu Deus do céu Você vai botar aqui emissora hoje, gente A banda Vou botar a banda hoje Olha a tia, amo Posso chamar foto com o meu namorado? E ele Então dou um murro na sua cara aqui, porque tem trânsito Tô falando com o namorado, não Oxi Não, você falou, tia, amo Posso chamar foto com ele Pro meu neto Ai, amor Quando a pessoa chama o marido e os outros de amor E minha gente Roupizabou Ricardo, eu tô na tua boca, véi velando, sério Roupizabou Se nojento